O Chico, você está um cara esperançoso, depois da pandemia, você acha que a humanidade vai melhorar ou pelo andar da carruagem? Como diz o nosso filósofo Antônio Fagundes, que entrou palmito, sai palmito, cenoura, sai palmito e ninguém muda coisa nenhuma. Ô Faustão, falaram muito, teve esse papinho, né, Joelma? A humanidade vai ficar toda boazinha depois. Não é bem assim, né? Não é bem nada, né? A gente tem que manter a esperança, né, Faustão? Ser brasileiro é ter esperança de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na Amazônia, no Ceará, em Pernambuco, em qualquer canto. Então, não alta saída, esperança. Falando em esperança, Chico, tem esperança esse ano para a seleção brasileira na Copa? Cara, estou confiante, muito confiante. Nunca teve uma situação tão boa. No capítulo esperança, essa é a minha outra grande esperança desse ano. E eu acho que ali, 1x0 na final, Vinícius Júnior, Brasil, campeão. Ele quer que repetiu a Champions League, né? Matou, Faustão, matou. Modelo... Aos 42 minutos do segundo tempo. Ali, chorado, sabe? Aquela bola que quase não passa, que tem que botar um vale 10 vezes e é gol. Pô, vai ser assim, Faustão. Bora.